Atenção, sétimo ano de só quem é educado, quem é educada, bom dia! Bom dia! Meninos e meninas, valendo três pontos para a equipe de vocês. 18,50 avos mais 7,75 avos, quanto que dá? Será que você ainda lembra como fazer adição de frações com denominadores diferentes? Será que você lembra? Espero que sim! Raimundo, como os denominadores são diferentes, o primeiro passo para resolver esse problema pode ser calcular o menor múltiplo comum desses denominadores, que no caso são os números 50 e 75. Valendo um ponto extra para a sua equipe, um ponto extra, apenas um. Qual é o menor múltiplo comum a 50 e 75? O MMC de 50 e 75. Valendo um ponto extra para a sua equipe. 50 e 75. Ponto para os meninos. Luiz Henrique acertou! O MMC de 50 e 75 é 150. Luiz, 150 é quantas vezes 50? 50. 150 é quantas vezes 75? 2. Para que serve, professor, esse MMC? Ele será o denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente tem. Ele será o denominador comum às duas novas frações equivalentes às frações que a gente tem. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 150 e 150. Falta determinar os novos numeradores. Está valendo ainda três pontos quem concluir a questão, hein? 18 e 50 avos mais 7 e 75 avos. Quanto que dá? Será que ninguém vai conseguir ganhar esses três pontos? Eu não acredito nisso. Não é possível. Eu vou fazer mais um pedacinho. Vou fazer mais um pedacinho. O 50 se transformou em 150. Ele foi multiplicado por quanto? Por 3. Então, em cima eu vou multiplicar por 3 também. Bem, quanto é 3 vezes 18? 54. Oi? 54. 54, professor. A gente pode até dizer, Kaique, que 18 e 50 avos e 54 e 150 avos são frações equivalentes. 68 e 150 avos. Confere, 3 pontos para os meninos. Quem ganhou foi o Guilherme. 3 pontos para os meninos. 1, 2, 3. Os meninos passaram as meninas. Professor, falta fazer com a outra fração, né? Vamos lá. Me ajuda aí, Jamília. O 75 para se transformar em 150 é multiplicado por quanto? 2. 2 vezes 75 dá 150. Então, em cima eu vou multiplicar por 2 também. Quanto é 2 vezes 7? 14. 14, bem aqui. Jamília, a gente pode até dizer que 7,75 avos e 14,150 avos são frações equivalentes. representam a mesma quantidade. Professor, e agora, professor? As frações têm denominadores iguais. O que é que eu faço? Aí fica fácil demais, cara. Você repete esse denominador, que no caso é 150, e faz a conta com os numeradores, né? Então, eu vou repetir aqui, ó, 150. E quanto que dá? 54 mais 14? 68. 68. Olha, Joiciane, quando os denominadores são iguais, tu repete o denominador e faz a conta com os numeradores. Ok? Essa fração, a gente ainda pode simplificar, valendo dois pontos para a sua equipe, qual é a forma irredutível que corresponde a essa fração? Em outras palavras, quando tu simplificar, tu vai obter qual fração no final? Vale dois pontos essa pergunta. Qual é a fração irredutível correspondente? Dois pontos para as meninas. 1, 2. Massivânia respondeu corretamente, professor. 34,75 avos. Tu dividiu em cima e embaixo por quanto, Massivânia? Por 2, professor. 68 dividido por 2 dá quanto? 34. E 150 por 2 dá quanto? 75. Essa fração a gente não pode mais simplificar. Ela é o que a gente chama de fração irredutível. Ok? Então, o resultado de 18,50 avos mais 7,75 avos é 34,75 avos. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Se inscreve no canal... Eu coloco um botãozinho no começo do vídeo agora, tipo assim, inscreva-se e aparece a pessoa clicando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma